Fala! E meus queridos, aqui quem fala é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Survival Points aqui no canal E mano, se você tá torcendo pra mim aí, já vai deixando o seu like E vamos continuar aqui ó, na nossa abridança de Lucky Blocks, nas nossas conquistas, nas nossas coisas Eu ainda tenho uma maçã do Capiroto aqui e uma maçã normal pra tá tentando matar e conseguir mais algumas kills E tem uma pessoa ali, eu quero ir atrás dessa pessoa Deixa eu já comer uma maçã dourada aqui e eu vou atrás dela Provavelmente ela não tá me vendo, então deixa eu ir com calma, deixa eu ir com as coisas Eu acho que eu não deveria ter comido maçã tão precipitadamente né, mas vamos ver se eu consigo mais alguma maçã perdida por aqui Na verdade não, tem um Creeper aqui, beleza, não morremos pra esse Creeper e tá Eu tenho que começar a adotar uma tática, eu tenho que começar a pensar o que eu vou fazer Porque eu não posso meter o louco, eu não posso ser o retardado, porque isso aqui virou bagunça Isso aqui tá uma verdadeira bagunça Todo mundo matou todo mundo, todo mundo pegou kill de todo mundo, todo mundo tá com todo mundo E tá uma briga de todo mundo com todo mundo Então meio que virou uma rivalidade entre as pessoas aqui E ai, eu já achei que eu ia cair aqui, enfim, eu sei que sempre dentro desses baús tem algumas coisas, mas agora não tem nada de interessante Então deixa eu já sair daqui e fazer uma pontezinha pra cá, porque né, eu preciso voltar, preciso vir pra cá e eu quero encontrar as pessoas Eu lembro que tinha alguns, alguns peripenses aqui, algumas pessoas perdidas e eu queria matar essas pessoas Porque na verdade o outro tá ali no shift, tá escondidinho, eu preciso saber, opa, calma aí, calma aí, deixa eu ver, deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa nisso aqui Calma aí, calma aí, vamos colocar isso aqui, calma aí Eita nóis, o outro tá ali, o outro tá ali minerando Calma aí, será que o outro tá aqui embaixo, calma aí, será que se eu chegar e dar uma porrada Não, eu sou amigo, freende, 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 ó, te dou até uma obsidian Presente, eu dei um presente pra ele, é um presente É uma obsidian, aqui ó, pega mais coisa, já vai embora, filho Ah, que pena, deixa eu ver se tem alguém aqui, eu lembro que tinha um menino abrindo as coisas por aqui Será que ele foi lá pra baixo, será que ele não foi Eu não sei, eu queria encontrar as pessoas pra pelo menos começar a tentar tirar um duelinho de novo Tentar tirar um PVP, porque né, já tá meio que fraco E tem uma pessoa ali com Luxword, calma aí, deixa eu comer a maçã do Capiroto E eu vou atrás dessa pessoa Vem cá, vem cá, pessoa Vem cá, vem cá, vem cá Você tá achando que você tá forte com essa sua Luxword? Cadê ele? Vem cá, vem cá, eu sei que eu tô muito forte, filho Eu sei que eu tô com maçã do Capiroto Fão ligeiro agora Ele tá com a Luxword, que tipo, dá muito dano Só que ela já tá quebrando Tem Enderpeel Tem Enderpeel, que é muito bom Tem aqui mais o que? Mais nada que interessa pra gente, eu acho Acho que não vale a pena Eu só comi a maçã do Capiroto Porque eu sabia que, tipo, ele tava com essa Luxword Então eu achei que ela iria me ajudar Mas o problema é que, tipo, ela tem esse Sharpness Só que Ela tá indo pros Beleléu Ela tá se quebrando, calma aí Tem alguém aqui de... Ferrou Ferrou O cara tá... Mano, o cara tá me batendo de muito longe Que bosta que é essa? O pior é que eu não sei quem que me matou Porque, tipo... Eu falei pra vocês Isso aqui virou bagunça Isso aqui é bagunça Não tem outra explicação Tipo, é gente pra lá Gente pra cá Nego ali, nego lá Virou uma bagunça total É abrindo o ovinho E... E é isso aí Porque a Luckblock é um negócio meio perigoso Pode vir azar Pode ferrar tudo o rolê E calma aí Eu consegui o Zendershast Eu quero colocar o Zendershast aqui em algum lugar Porque eu sei que eu vou usar o Zendershast alguma hora ou outra Então deixa eu colocar meio que o Zendershast escondido aqui Pra ver se ninguém percebe Calma aí Deixa eu colocar um aqui escondido Perfeito E eu vou colocar um aqui Porque eu sei que as pessoas vão quebrar esse Zendershast E os negócios vão ser bonitos Ó, aqui ó Pega aí Aqui ó Beleza Trabalha em equipe, moleque Você... Ele morreu? Ele morreu? Não sei se ele morreu Eu não sei o que ele fez da vida dele não Eu sei que se alguém querer vir pro meu lado Eu vou pra cima também Eu não fico na defensiva apenas não, moleque Eu sei brigar Eu sei ser cachorro do mato Eu sei partir pra cima e morder no queixo É assim que nós funcionamos Eita, eu falei pra vocês Virou bagunça Isso aqui Virou totalmente bagunça Ó lá Virou bagunça O outro tá morrendo igual um retardado O outro tá matando igual um retardado É uma bagunça total isso aqui Não dá pra você entender nada Tipo, virou Virou furdúncio Pra não falar outra palavra Porque Tá uma bagunça total isso aqui Calma aí Deixa eu pegar o peitoral de Dima E vamos... Opa, já veio bota Beleza Já estamos no ponto No PVP de novo E eu tô vendo que tipo Os cara tá tão ruxando no doido aqui Pra conseguir as coisas Que depois Vai ser uma complicação Pra encontrar o ovinho Encontrar esses negócios Eu tô até vendo Tá me dando até dor no coração O outro tá ali pelado Coitado Não sabe nem o que faz da vida Pra cá não tem nada Pra cá também não tem nada Tem um cara ali Tem um cara ali que tá fudinho Você vai querer vir pra cima de mim? Eu vou pra cima de você Calma aí Deixa eu comer a maçã aqui Ele ignorou Calma aí Eu vou chegar atrás dele Cadê ele? Vem cá Seu filho da mãe Vem cá Matei Ah tá Eu matei Ele tava com pouca vida Coitado Não Não tem o cara de Lucky Potion Ferrou Ah mano Quem que é esse cara com Lucky Potion Que eu não sei Eu acho que é o Edu É o Edu É o Edu O Edu tá de Lucky Potion Tô falando pra vocês Tá uma bagunça total É um matando o outro O outro matando o outro E por que que o cara morreu em seguida assim? Tá virando uma bagunça total Tá ficando uma loucura total O outro tá Nem eu sei mais o que tá acontecendo isso aqui Tá uma loucura Tá extremamente uma loucura isso aqui Não dá pra entender mais nada É tipo É tipo os cara tentar fazer o 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 vai sobrar, tipo, obviamente que não vai sobrar nada, mas eu quero ver o que que esses caras vão conseguir. O outro aqui morre toda hora, tá virando festa, o que que foi? Me dá a calça. Ô, ô, me dá a minha calça. Me dá a minha calça. Não, não, me dá a calça. Isso, obrigado, tá? Ó, ó, é minha, minha. E ele pegou o capacete, ó, eu não quero ser seu inimigo, ó, pega as coisas aí, ó. Ó, eu só queria a minha calça. Você pegou minha calça, eu vou te matar. Você só não vem me trair pelas costas, não, que eu te arrebento teu nariz. O outro tá pra lá, então, beleza. Eu precisava desse capacete, né, amigo? Você poderia me arranjar ele pra mim. Poderia ser uma coisa muito boa você arrumar ele pra mim. O outro aqui, ó, que tá todo pelado, todo ferrado com a vida. Tá pegando o Dima pra sobreviver o coitado menino. Esses dois aqui tão mais perdidos que cega em tiroteio. Acho que não é só eu que tô perdido aqui. Ai, parkour aqui, beleza. Ó, aqui na sala já tem mais coisa. Tem um que tá ali, ó, calma aí. Calma aí. Ele tá apanhando pra slime. Corre. Não, 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 não. A slime veio atrás de mim. Tá, ele correu também. Hum, deixa eu ver pra onde que ele foi. Eu sei que ele tava, ele tá sem o capacete, então quer dizer que ele tá de igual pra igual. Eu queria pegar ele, porque se for de igual pra igual, bonitinho, certinho, vai dar um negócio bom. E eu vi que ele tinha... Oxi. 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 Ele tá com... Que filho da mãe, cara. O que eu acho mais engraçado é que, tipo, do nada, larga isso aqui de uma forma que você não consegue, tipo, é tanto ovinho que tá espalhado pelo mapa, que o negócio dá um nó na tua cabeça, que o negócio começa a travar. Quando começa a travar, não é bom. Ele simplesmente... Meu Deus. Meu Deus. Tá, né? Tá, simplesmente o cara meio que explodiu tudo aqui. O cara meio que veio na... Tá, tranquilo. Tranquilo, aproveita aí sua vida. Ó, esse aqui deixou algumas coisas. Esse aqui deixou madeira, que madeira pode aparentemente ser bom. Calma aí que tem mais coisa pra cá. Deixa eu ver aqui. Opa. Calma aí. Eu quero me vingar daquele cara que tava aqui. O Coruja. Calma aí. Ele tá brigando com alguém. Deixa eu ver os caras brigando ali. A hora que um morrer, eu vou atrás. Isso. Perfeito. Agora eu não consegui matar. Bosta. Mas eu consegui pegar as coisas deles. Então isso é bom. Calma aí. Tem um livro aqui. Opa. Não. Não. Sem pegar os itens. Oxi. Os caras estão tudo... Eu tô falando pra vocês que tá virando coisa de malucos aqui. Ninguém tá acreditando bosta nenhuma. Cadê a espada? Cadê a Luxword? Tá aqui. A Luxword tá comigo. Mas quem importa? O outro tá ali pegando os itens. Tá tudo uma bagunça isso aqui. Tá ficando engraçado, pra ser sincero. E o pior é que nessa brincadeira eu consegui kill pra caramba. Muita kill. Tipo, eu tenho uma coisa minha que seria no caso de eu não matar ninguém que tá pelado. Porque, né? É um pouquinho de sacanagem. A pessoa não tem nada. Você chega lá e matar e tal. Então eu meio que não faço nada. Eu, tipo, simplesmente... Eu não mato. Eu deixo a pessoa pegar os itens dela, fazer as coisas dela. Aí quando eu vejo que ela tá digna pra fazer uma luta comigo, eu vou lá e mato ela. Porque, sei lá, eu acho que é meio injusto você matar alguma pessoa que não tem nada. É, eu deixo... É, mais ou menos isso. É mais ou menos assim que funciona. E tem uma Lucky Pick X aqui. Tem outro que tá subindo ali. Você não vai querer vir tretar comigo, né? Calma aí, que tem alguém... Que que é isso? Você quer tretar? Ele quer tretar, mano. Que que... Ele tá louco. Você também quer tretar? Oxi! Esses caras tão ficando malucos, velho. Os... Os caras tão dando o kill pra... Para de... Ele tá pegando os itens. Sai! Você tá pegando os itens. Não é... E ferrou. Aí já... Aí já é apelação. O cara me aparece com uma Lucky Potion. O que que eu... O outro tá explodindo tudo. Por que que você tá explodindo tudo? Eu não sei. Eu não sei. Virou uma bagunça total isso aqui. É gente morrendo pra lá. Gente morrendo pra cá. Eu morrendo... Por que que eu morri pra ele? Eu não sei. Eu tô falando pra você que tá virando uma bagunça total. Já virou uma bagunça total. É um que morre dali. É outro que morre de lá. É um que vem e morre de não sei da onde. E assim, vai continuando as coisas e vai fazendo todos os negócios. Meu intuito é só continuar aqui pegando meus itens, pegando meus recursos, pegando essas minhas coisas e tentar não morrer. Eu sei que é uma coisa meio impossível, meio difícil, mas eu tento sempre não morrer e ficar safe. O outro tá ali. Deve ter matado o cara por aqui, por perto. Eu não sei. Eu consigo pegar os itens dele? Não, não. Não quero nada. Quero nada, ó. Ó, ó. Nada. Quero nada. Ele vai me matar. Aqui, ó. Aqui, ó. Te dou a lã. Não quero nada. Tchau. 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 Tá, ele me matou. Ainda bem. Calma aí. Como assim? Entra. Tô aqui. Pai, ele tá me fechando. E agora? Quanto tempo? Quanto tempo? Eu tô perguntando, né? Ele falou pra mim ficar de castigo. Mas, enfim. Vamos continuar pegando as nossas coisas. Quem sabe o nosso castigo acaba. Mas, enfim, mano. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like. Se você não é inscrito, clica no botão vermelho embaixo. Se inscreve. Não se esquece de me seguir nas redes sociais. É isso, galera. Eu vou indo nessa. Um abraço do João. Até a próxima. E fui! Um abraço. E aí 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 E aí